e fala galerinha seja bem vindo ao nosso canal você na oficina o vídeo de hoje é é mais um vídeo para o nosso quadro um dos um dos quadros que a gente tem que é testando ferramentas tá bom então a gente vai falar para vocês sobre o filtro né da mtx tá bom pessoal falar dessa marquinha aqui ó eu já comprei três unidades tá bom e tive um problema na das três unidades como foi o único problema eu não reclamei as outras duas funcionou bem então eu vou falar tanto do problema né quanto do funcionamento tá bom vou falar primeiro da questão do filtro esse filtro é ótimo para que você possa estar utilizando diretamente na pistola certo se engata aqui na pistola se bota o bico de saída de aqui ó de entrada de ar desculpa tá bom então você pode estar utilizando na pistola não aconselho muito você tá usando somente na pistola porque você se você tiver uma pistola para tudo beleza mas se você tiver uma pistola para prime uma pistola para verniz uma pistola para pu tinta pu e outra para tinta poliéster então são quatro filtros tá bom eu comprei três unidades para facilitar a questão de custo sai mais em conta para mim certo aqui eu paguei trinta e poucos um filtro desse é muito bom o filtro vale muito a pena pessoal então o que que acontece eu não utilizo esse filtro na pistola tá bom vou mostrar como eu faço aqui é um compressor vou mostrar o que vou que é o procedimento em cima desse compressor aqui tá bom pessoal que é o compressor e ele tem a saída ele vai cair direto nesse filtro e na continuidade da mangueira vai ter outro filtro aqui ó é onde eu coloco esse filtro tá bom então eu vou ter duas proteção esse que eu já tenho tá bom e eu vou ter o outro tá bom aqui então a gente vai fazer a limpeza da linha de mangueira para poder fazer a instalação desse novo filtro essa é a forma mais vamos dizer assim barata de se usar porque senão você vai ter que colocar uma para cada pistola ou então fica removendo o engate toda vida que você for utilizar uma pistola seja para o prime seja para o verniz você vai ter que ficar trocando tá bom então se você quer colocar uma para cada pistola beleza muito bom funcional o filtro é excelente né purgador aqui bacana agora vamos para o problema do filtro na primeira vez que eu comprei três unidades das três unidades uma veio com problema pessoal certo aí eu não fiz a reclamação porque foi apenas uma eu não conheci o filtro é usei o filtro ficou vazando bem aqui ó certo como vocês podem ver aqui ó vocês estão vendo uma trinca aqui né ó tá bom ele tem uma trinca ó certo olha o tamanho dessa trinca que é a eu tenho certeza que vai dar vazamento certo porque em cima do o ringue de vedação então com certeza esse daqui vai dar vazamento com certeza tá bom então a gente vai trabalhar aqui no outro a gente tem uma peça boa que eu peça boa certo perfeita não tem nada certo então eu tenho duas unidades dessa com um problema o canto que ele trinca pessoal é aqui ó ele vai trincar aqui ó na válvula e ele vai trincar aqui ó certo toda vida esses esses filtros eles trincam nesse local não não se pode fazer manutenção em abrir e fechar por causa da questão da força que você pode estar colocando e fazer a trinca aqui então é em questão de de utilização quando você tem uma peça boa em boa condição é ótimo para se usar mas em questão de compra é péssimo certo porque aqui eu já vou perdendo três unidades vou perder praticamente essas duas e a outra que eu comprei que eu vou jogar fora então é aconselho comprar por questão de redução de custo porque um filtro daquele é cento e poucos reais né e eles aqui eles têm uma durabilidade boa longa porém tem esse problema a questão na compra então assim não vai depender muito da sorte pode trocar né aqui a gente vai tentar fazer a devolução desses filtros mas é muito complexo cara é complexo demais é é muito problema para você comprar duas fazer duas compras você já perder três peças três peças com problema em seis já vim três é complicado então recomendar comprar dessa marca é eu não recomendo tá bom dessa marca não recomendo que eu já tive problema duas vezes as duas compras que eu fiz tive problema mas existe outras marcas tá bom mas em questão de uso o filtro é excelente tá bom então como nosso quadro aqui é testando ferramenta é fala-se de funcionabilidade da ferramenta né então é muito boa essa ferramenta tá bom então a gente vai considerar que ela é muito boa porém existe esse problema que você vai analisar se é fato para você relevante para compra ou não tá bom beleza então gostou do vídeo aí deixa aquele joinha não esquece ativa o sininho para receber mais notificações de novos vídeos então valeu e até o próximo vídeo